Nós mostramos na semana passada uma bebê que teria sido espancada pelo padrasto. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Mais uma notícia triste, infelizmente, uma inocente, uma criança inocente, que infelizmente, tudo indica, né, Natália, que foi vítima mesmo de violência, né? Muito bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você. Essa menina, o nome dela era Eloísa, de sete meses, no dia exato em que ela completou sete meses, teria, sim, sido agredida pelo padrasto dela. Vou só resumir a história aqui, famílias de cigano, tanto da mãe, quanto do pai, quanto do padrasto. A mãe tem uma outra filha mais velha com o pai, teve essa bebezinha, o relacionamento não deu certo, fugiu com o outro homem, e este homem, que seria o padrasto dessa bebezinha, chegou ali no hospital, alegando que ela teria se engasgado, e ele tentou sacudir ela pra desengasgar, mas o pessoal ali do hospital não acreditou nesse relato. Essa bebê ficou internada na UTI por praticamente oito dias, e ontem acabou morrendo. A gente tem um áudio, quando essa mãe conta pra uma outra pessoa com quem ela tava conversando, o que que realmente aconteceu, e aí desmente toda essa história de que a criança tinha se engasgado e tudo mais. Vamos escutar esse áudio. Olha, o fato aconteceu o seguinte, eu tava deitada com a minha filha, dando de mamar, daí eu terminei de dar de mamar pra ela e virei as costas. Ele veio na minha cama, pegou a minha filha, ficou jogando pra cima, dando sucavão, depois pegou no braço dela e numa perna e ficou jogando ela pra um lado e pro outro, e eu pedi nele e ele não me deu. Quando ele me entregou a minha filha, minha filha já tava com os olhos fechados e babando, e eu gritei pedindo socorro, entendeu? E eu quero justiça, eu quero justiça porque ele tem que pagar por que ele fez, e eu tô com a minha consciência limpa. Se for pra mim fazer o que for, eu vou fazer, porque eu quero justiça, eu quero que ele vá preso. Eu saí do hospital, na verdade, que eu fiquei com medo dele, dele vir na porta do hospital, dele me matar. Mas assim, o momento que eu saí do hospital, eu acionei o pai da criança, que é o Felipe, pra ele ir cuidar da criança, que eu saí, que eles é muito, eu fiquei com medo deles me matar, deles fazer alguma coisa comigo, entendeu? Porque a polícia foi diretamente na casa deles, e aí eles pegou e falou que a polícia tinha ido lá, que tinha sido eu que tinha acionado, já tava descobrindo que tinha sido eu. Nossa, gente, eu peço até desculpa, porque eu tenho uma bebê em casa, e na verdade, não existe medo que faça eu me afastar da minha filha. Não existe medo de apanhar, medo de ex-companheiro vir atrás de mim, vendo a filha nessa situação, como a filha dessa mulher, uma bebezinha de sete meses, ficou na UTI. Aqui eu tenho um relatório do HDT, que é onde essa criança ficou internada, porque não tinha vaga de UTI em outro hospital, por isso ela foi encaminhada pra lá. E aqui, a causa associada à morte seria o que eles chamam de shaken baby, que é a síndrome do bebê sacudido. Existe uma diferença muito grande quando a mãe tá ninando o bebê e dá aquela balançadinha suave, no aconchego do colo da mãe pra criança dormir. E é muito diferente do que sacudir uma criança. O cérebro dessa criança sacode, acaba inchando, e foi justamente isso que aconteceu com essa criança, a causa da morte edema cerebral. A dona Romilda é a avó dessa criança, mãe do pai dessa criança. A senhora estava ali na hora em que os médicos disseram que não tinha mais jeito. Eu tava do lado da UTI, os médicos falaram que ela já chegou lá totalmente em óbito, entendeu? Eles tentaram reanimar de todo jeito. Mas não teve jeito, porque o cérebro dela inchou dentro, já trouxe fora de hora sem oxigênio, chegou sem oxigênio. Então, eu soube que foi esse de ontem, que na mesma hora que ele é o de ontem, ele é o Tiago. Tiago é o nome desse companheiro da mãe que sacudiu essa criança. Ele usa também o nome de Jonathan e tem um apelido. Tiago. O Tiago, de ontem, Xotinha. O apelido dele é tratado de cigano Xotinha, cigano Xotinha. Como é que a senhora tá? Porque a senhora tá desde a semana passada praticamente internada junto com essa menina, já que a mãe dela sumiu. Ué, mas é porque ela não é uma mãe, filha. Mães são nós, que tem um coração de mãe, que eu sou avó e mãe já. Entendeu? E eu sei que ela não é uma mãe, ela não é uma pessoa do bem. E eu peço a ajuda da populização de todos os policiais do mundo, do Brasil, do país, que me ajudam a encontrar esses foragidos, que eles tiraram a vida de uma netinha minha de sete meses. A senhora quer a mãe e o padrasto? Quer a mãe dela presa e o padrasto. É quem merece, né? Todas as autoridades, a populização tudo sabe que merece, elas merecem pagar pelo crime barbo que fez com uma criança de sete meses, né? Levou exa, até chegar minha netinha a OP. E eu tenho seis dias que eu não como, eu não bebo. Você imagina uma mãe, gente, todas que é mãe que dá sua vida em troca pelas trocas, a vida do filho. Ela saiu fugida, largou minha netinha na OTI, em OP, e fugiu. Isso não é mãe, minha filha. E o seu filho, como é que ele tá? Meu filho, minha filha, toda hora ele vai pro hospital, que ele toma medicamento, que meu filho tem problema de telepsia, entendeu? E tá muito chocado, eu tô vendo a hora de eu perder meu filho também, que meu filho não tá ficando nele. E eu peço justiça, polícia de Minas, Goiás, São Paulo, Bahia, Ceará, entendeu? Da Chapada Gaúcha, que é próxima à cidade, que eu tive informação que ela tava, entendeu? Eu peço ajuda pra isso. E eu creio que Jesus e os filhos de Deus vai me ajudar, que nem foi aquela busca de laço, vai ser a caçada da Yasmin e do Xotinha. Ela tá bastante alterada e com razão, né? É a avó que acompanhou e ela tava me contando que no momento em que os médicos decidiram desligar os aparelhos, a senhora tava no quarto? Tava, eu passei o tempo todo com a minha netinha ali no quarto. Aí, a hora que desligou o aparelho da minha neta, eu mandei desentubar a minha neta, que eu vi que a minha neta já tava óbita. Fiquei com a minha neta dentro do quarto, entendeu? Com a minha netinha. Eu vi que a minha netinha tava, o pescoço da minha neta assim já tava, os olhos tudo roxos, os olhos da minha neta, a perna da minha neta cheia de boia. Ela tá com os olhos roxos, a perna cheia de boia, queimado, entendeu? E eu peço justiça nesse caos da Heloísa, gente, que eu sei que tem muita autoridade boa, nós temos muito policial, a polícia de Goiás, de Minas Gerais, do nosso país, não paia. E é melhor, Chotinha, tu te entregar do que tu dar trabalho pra polícia, porque quanto mais trabalho tu e a Yasmin vai dar, pior vai ficar pra vocês. A família acredita, Oloares, que talvez essa mãe tenha voltado com esse homem. Não é uma certeza, é uma suposição da família, por medo, talvez, talvez esteja sendo ameaçada, enfim, cada um tem seus motivos. Mas a polícia tem que entrar nessa história, tem que investigar e dar uma resposta pra essa família, que foi chamada lá em Caldas Novas pra poder vir acolher essa criança, quando a mãe simplesmente foi embora e deixou essa criança na UTI. A gente aguarda, então, uma posição da polícia. O corpinho da criança está aqui no Instituto Médico Legal, onde eles estão fazendo ali a perícia, né, vão trazer todo um laudo pra realmente bater o martelo e dizer o que realmente aconteceu. Por enquanto, a resposta do hospital é que teria sido isso, um edema no cérebro causado por esse balanço muito agressivo dessa criança, que é o que eles chamam de síndrome do bebê sacudido, né, quando ela é sacudida com muita agressividade, mas é o IML quem vai realmente confirmar o que aconteceu. Meu Deus, eu não sei o que a gente, né, a Natália trazendo essa informação, essa avó implorando por empenho da população e também ela está desesperada, pedindo aí para que seja preso tanto a mãe quanto o padrasto aí dessa criança. Obrigado, viu, Natália? A gente entende o desespero.